O meu encanto, eu encanto Um pouco de quase tudo Meu encontro Eu encontro Um pouco de quase tudo Meu encanto, eu encontro Um pouco De quase tudo Já não canto E nem sofro Consequência Desse mundo Temporais jamais Do que me prosprociona Lembranças fatais Nada me engana Contarei toda liberdade Uma nova paixão Caminhar pela cidade Sem nenhuma Contrariação De tudo é bom Motivo Para que eu digo Não me importa Os que falam Importante é Estar de bem comigo Toda felicidade Eu mesmo eu traço Sem me interessar Do contrário Minha história Eu mesmo eu faço Sem falar Sem falar Para esses otários Toda minha felicidade Eu traço Sem se interessar Ao contrário Minha história Ao mesmo Eu mesmo eu faço Sem me Vá lá Para esses otários Vá lá Para esses otários Para esses otários Meu encanto Eu encontro Um pouco De quase tudo Já não canto E nem sofro A consequência Desse mundo A consequência Desse mundo